Seu herculano viajou 100 quilômetros para recorrer à Defensoria Pública no caso de divisão de bens, após o divórcio. A casa foi eu que fiz, eles mandaram me chamar, mandaram procurar os documentos, só contar com ela e ela não quer mexer nos documentos porque ela não quer partir a casa. Além da comarca de Imperatriz, a Defensoria Pública atende os municípios de Vila Nova dos Martírios, Davinópolis e Edson Lobão. Atualmente conta apenas com 12 defensores. Ainda não atende a necessidade da nossa cidade. O prédio aqui tem instalação para comportar 18 defensores. A movimentação aqui na Defensoria Pública de Imperatriz é sempre grande. Por dia são atendidas em média 60 pessoas que buscam assistência jurídica porque não podem pagar pelo serviço. Dona Maria Helena, por exemplo, tem problema neurológico e procurou o órgão para solicitar o remédio que não tem condições de comprar. Esse remédio é muito caro, aí só vem se ele preencher isso aqui. Aí já tem mais de mês que tem encaminhamento lá nos três poderes, aí a consulta sai com quatro meses. A maior dificuldade, de acordo com o defensor, é em relação às ações judiciais que muitas não são cumpridas. O descumprimento das ordens judiciais pelo município e pelo estado do Maranhão é grande e também há um outro problema no judiciário que é o fato de que as nossas ações estão sendo negadas.